Hoje eu vou mudar de vida, tirar meu sonho do papel Vou comprar minha casa própria, ficar livre do aluguel Feirão do Primeiro AP, é MRV Pode acreditar, é pra você É de primeira qualidade, com a melhor condição do ano É a sua grande oportunidade Feirão do Primeiro AP, é MRV Pode acreditar, é pra você